E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, vocês sabem que eu tô aqui na Alemanha, tô aqui na cidade de Berlim, é um evento da ONU Fútbol que tá acontecendo, e mano, eu tô conhecendo bastante coisa por aqui, conhecendo muita coisa mesmo, e hoje, meu irmão, o bicho vai pegar. Hoje a gente tem uma agenda aqui cheia de coisas pra fazer, e eu quero levar vocês aí junto comigo nesse rolê. Vamos ver se a gente vai conseguir alugar uma bike por aqui, ou então uma moto. Me falaram que tem um aplicativo aqui que dá pra você alugar carro ou moto, não sei se vai dar certo. Vamos tentar, né? Vai que dá certo. Vocês estão vendo que aqui os carros já é bem diferente do que lá no Brasil, né? Tipo, aqui atrás de mim aqui, ó, tem um monte de carro. Vocês podem ver aqui até a van aqui é da Mercedes, ó. Mercedes, outra Mercedes. Ali a gente tem ali, ó, BMW. BMW, aqui a gente tem o Mini Cooper. Outra Mercedes, Audi. Ali na frente, Mercedes de novo. Mano, aqui só tem Mercedes pra todo lado. É que eu não mostrei pra vocês o jeito que é no aeroporto. No aeroporto só tinha Mercedes. Tipo, todos os taxistas andavam de Mercedes. Mano, eu fiquei, tipo, abismado. E outra coisa que muita gente anda aqui também é de bike. Olha o tanto de bike que tem por aqui. Mano, tem muita bicicleta aqui. A galera anda muito de bike por aqui. Por isso que eu até comentei com vocês que talvez eu vou alugar uma bicicleta ou uma moto pra mim andar. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Não sei se eu vou conseguir. A gente pode tentar. Mas, bom, vamos começar aqui mais um dia. Lembrando aí, ó. Pra você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui. Porque todo dia tem vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Beleza? E também, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, o primeiro link da descrição. E nesse tempo, eu já comi. Eu fui num estúdio de gravação que tem ali da OneFootball também. Tem um carinha lá atrás me filmando. E bom, mano, tô quase pegando uma bike dessa aqui e pedalando, véi. Sério. Só que o negócio que tá trancado. Tô trancado. Então, não vira mexer, não. Bom, voltei aqui pro hotel com algumas atualizações pra vocês. Eu levei meu notebook lá pra sede da OneFootball, que é onde eu tava. E, galera, graças a Deus, um cara do TI de lá conseguiu me ajudar. Eu não sei o que tem de errado aqui na Alemanha, mas a tomada daqui não tava carregando meu notebook. Isso mesmo. Não tava carregando o notebook e também não tá carregando as baterias da câmera. Só pra avisar. Eu acho que vai ficar sem vídeo. Vai dar merda, capitão. Eu falei que ia dar merda essa viagem. Olha o jeito que é a tomada daqui, rapaziada. Toda tomada aqui é desse jeito. E esse aqui foi o cabo que o cara me arrumou. Aí agora, o bendito está funcionando. Oh, yes. Funcionou o notebook. Mas, galera, não parou por aí não, hein? Esse carregadorzinho aqui também parou de funcionar. Oh, tá vendo que tá até com um T aqui, né? Esse Tzinho aqui, ó. Eu tive que pegar lá na recepção do hotel, que foi outro assalto. Por que que foi um assalto? Mano, a mulher do hotel pediu 10 euros por T. E eu peguei dois T's com ela. Tive que pagar 20 euros por esse T. 20 euros. Mano, o euro tá quase 5 reais. Então, você vai vendo. Quase sem pila. Um 2T. Tá de brincadeira, cara. Esse T tem ouro? Não é possível. Ai, é. Vamos descer lá pra baixo aqui. Tem um amigo meu lá embaixo me esperando. Não falei pra vocês, mas tem um outro cara aqui do Brasil junto comigo. Só que ele não tá no mesmo quarto. Ele veio participar do campeonato de FIFA também. Bom, vamos descer lá embaixo. Vamos encontrar com ele. Porque eu preciso ir lá naquela loja de eletrônico pra ver se eu encontro um cabo pra minha câmera. Ó, vou ligar aqui na tomada pra vocês verem o que que eu tô falando. Cês tão vendo que acendeu uma luzinha. Mas já apagou. Olha lá. Ele não carrega. Não, não carrega. Ele tá bugando, ó. Ó, acendeu a luzinha e apagou. Mano, o cara que fez essa tomada aqui não sabia que tem gente do mundo que posta dois vídeos por dia. Que tá aí, ó, trazendo um monte de vídeo todo dia no canal. O cara que projetou essa tomada não imaginou isso. Mas se eu vou dar um jeito, afinal, eu sou o Mike 021. A gente dá um jeito pra tudo, meu amigo. Pra tudo. Bom, já que eu consegui resolver isso, vamos descer lá embaixo porque daqui a pouco eu vou em um jogo de futebol. Um jogo do Bayern de Munique. Cês já ouviu falar desse time? Eu acho que já. Eu já ouvi falar. Olha que eu não entendo muita coisa de futebol, hein. Deixa eu só bloquear essa bagaceta aqui, né. Vai que entra alguém do hotel aqui e aí invade minhas contas. Ó a hora. 4h54. Mas na verdade, no Brasil é meio dia. Meio dia. 11h54 no Brasil. Loucura, né, mano? Fuso horário bem diferente. Só que apagou até a luz do negócio, viu? Quem quiser vir me visitar. Quarto 456. Parte louca da Alemanha. Que tudo é estranho. Olha lá, nós textos. Baixa, 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 baixa. Mas se apertar esse botão aqui, o mundo explode. Certeza lá. Tá escrito ali. Tu, eu, baixa, baixa, baixa. Melhor não fazer isso. É, bem esquisito, bem esquisito. Chama no elevador, bem bem. Chegou. A pessoa se tem alguém aqui dentro, eu com a câmera virada. Passar o cartãozinho e apertar aqui, ó. EG. EG pra mim é de ovo. Egg. É, ó. Pra quem entende dos ingleses, EG é egg. Que merda, hein? Que merda de piada, hein? Que merda. Se você depender de piada, Mike, você vai passar fome, filho. Aqui tá frio, hein, mano? Aqui tá frio, mano. Aqui tá marcando aqui 6 graus, tá ligado? Com a nave. Vou mostrar pra vocês que aqui tem muita Mercedes. Muita mesmo. Tipo, vocês devem achar que eu tô de migué, né? Mas é que não tem muita Mercedes, não. Então vocês vão ver. Audi, Mercedes e BMW. É os carros que mais tem aqui. Falando nisso, olha essa belezinha aqui. Uma Porsche, ó. Tem um Porsche marcando aqui na rua. Mas eu vou falar pra vocês o negócio da Mercedes, ó. Mercedes aqui, ó. Uma Mercedes aqui. Eu vou achar outra aqui, ó. Quer ver, ó. Outra Mercedes, ó. Uma aqui. Meio antiga, mas tá ali. Aqui não tem outra BMW. Outra BMW. Lá daquele outro lado da rua, um Audi. Aqui tem outro Audi. Nossa, que Audi louco é esse aqui, mano? Parece ser um A7, hein? Top, hein, véi? Topzera. Mas enfim, meu amigo que eu falei pra vocês que tava junto comigo, ele já foi na frente. Vou encontrar com ele numa pracinha. Aquela pracinha que eu mostrei no vídeo anterior. Que tava tendo aquela Oktoberfest. Isso. Ele já tá ali. Então eu vou encontrar com ele ali e vamos comer alguma coisa. Porque depois a gente vai lá pro jogo que eu comentei. A gente vai comer porque daqui a pouco a gente já tá indo lá pro estádio pra ver o jogo do Bainer. Só que bike na rua. E muita Mercedes e BMW. BMW e Out, igual eu falei pra vocês. Muita. Negócio que é diferente, né, véi? Muito diferente do Brasil. Você é louco aí? Olha a diferença. Ali tem um mega prédio abandonado. Um prédio gigante. Eu tô esperando o sinal abrir, mano. Tem um sinal. O que que tá fechado? Enquanto não abriu, ele pode passar. Abriu. Vamos. Tá frio pra caramba. Caramba, o moleque mandou um mortal ali. Aqui, ó. Tem uma estação de trem. Vou mostrar pra vocês o jeito que é mais ou menos. Porque eu sei que muita gente é curiosa com isso. Eu também sou. Então eu vou mostrar pra vocês. Escada, 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 escada. É diferente, hein, mano? Muito diferente. Vocês não fazem ideia. Tem mais escada, mano. Escada, escada, escada. Meu Deus. Olha o trem de escada. É escada pra caramba, né, véi? Escada, 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 escada. Cadê o trem? Eu tinha entrado na estação e eu tinha visto o trem. Acho que eu entrei no lugar errado, hein, mano? Próxima parada. Hogwarts. Estação de trem aqui com mega, mano. Trem pra todo lado. Tem muito trem aqui em Berlim. Vocês não fazem ideia. É um trem atrás do outro, passando na rua. Olha lá. Mais trem, mais trem, trem, trem. Só trem que voa, meu parça. Mas bem, não vamos perder o foco que o nosso amigo tá esperando nós lá fora. E não vamos deixar ele esperando, né? Escada, 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 escada. Bom, até cansei de subir nas escadas ali. Agora eu preciso saber onde que meu amigo tá. Galera tá aqui tomando cerveja, tá ligado? Comendo um monte de coisa. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha o hamburgão aqui, ó. Vai direto pro negócio ali, ó. Vamos só encontrar o João antes, o Zou Pilote, pra depois a gente comer. Vamos procurar ele aqui. Vou ligar pra ele, mano. Eu preciso encontrar ele. Passou a localização pra mim? Tamo quase, tamo quase. Aqui, por aqui mesmo. Mano, ele tá no meio de firme aqui, véi. Eu comprei. Casal. Ó. Mano, você arrumou pra minha cabeça aqui, véi. Conseguiu chegar. Eu fui te procurar. Aí eu falei, ele é branco, alto e azul. E tá de camiseta vermelha. E é azul. Tá todo mundo aqui com essa roupa, véi. Olha isso aí, mano. Esse aqui é o Zou Pilote. Só pro pessoal do bairro de Munique. É. Vai tudo pro jogo aqui, pessoal. Sim, sim, sim. Que é o Zou Pilote, que tá aqui comigo no hotel. A esposa dele. Tá com um pouco de frio, parece? Só um pouquinho. Bom, vou comer alguma coisa aqui, galera. Tá muito barulho. Eu não sei nem se dá pra gravar. Pode dar direito autoral no vídeo. Mas enfim. Musiquinhazinha alemã, né? Cês tá ligado. Bom, a gente saiu de lá onde que a gente tava. Por quê? Porque a gente vai no jogo do bairro. Eu, o Zou Pilote e a esposa dele. Só que antes... Ela não vai não, porque... Ela tá sentindo frio. Tá sentindo frio. Tá com frio, não vai? Não tem o ingresso. Vou gastar os euros dele. E eu tava contando com esses 12 euros. Mas o lance é o seguinte, galera. Eu tô sem internet no meu celular. E eles conseguiram comprar um chip de internet aqui, que é ilimitado praticamente. Preciso muito de internet, porque, mano, quero postar algumas coisas no Instagram, tá ligado? E não tô conseguindo. Vamos ver se vai dar certo. Acabamos de sair daqui. Vamos ver se a internet realmente funciona. Já tá dando um sinal ali em cima, ali, ó. Deu certo. Deu certo. Ah, ainda não carregou não. Não? Eu acho que deve estar meio que pensando ainda, né? Cara, mas vai dar certo. Deixa eu falar pra ele a palavra máxima. Ó, tá aqui ainda. Vai voltar, vai voltar. Heshoffn. Vai pegar. Ai, meu Deus do céu. Já, já funciona, mano. Bom, o negócio é o seguinte. Tá muito frio. Agora, pelo menos, eu tenho internet, tá ligado? Falei pra vocês que a gente ia no jogo do Bayern. Então, hoje, a gente tá indo, mano. Vamos ver se o estádio vai estar lotado. Vai. Tinha uma galera ali. Você viu que a galera ali tava bebendo. E já tava ficando louco pra ir no jogo, né? E eles me explicaram que é o encontro do primeiro lugar, que é o Bayern de Munique, contra o quarto, que é o reta Berlin. Que é o quinto pra casa, o reta Berlin. Vê aí quem que vai ganhar essa bagaça. Eu vou lá só pra ficar fazendo função e gritar. Porque eu não entendo muito bem. Bom, a internet fumegou agora. Eu preciso pegar e deixar essa câmera aqui e pegar outra. Urgente. Por quê? Vocês tão ligado que não pode entrar com uma câmera grande dessa aqui dentro de um estádio. Então, meu amigo, essa câmera aqui vai ter que ficar. Bom, vamos lá então, porque a galera já tá esperando lá embaixo e a gente tem que correr contra o tempo pra chegar nesse jogo. Olha o tanto de gente chegando pro jogo, galera. Tem muita gente chegando pro jogo. Muita gente. Rapaz, é diverso. É legal, quase é legal. Acabamos de chegar aqui no estádio. Olha o tamanho disso. O negócio aqui é muito grande. Muito grande. Vamos entrar? Eu quero ver o jeito que é lá dentro. Lá dentro deve ser o mais bruto ainda. Galera, olha o tamanho desse estádio, meu irmão. Que isso, velho? Você é louco, cachoeiro. Eu não tenho muito grande, tio. Descobri aonde que eu vou sentar aqui. Achei meu lugar. Fiquei agora, mano. Vamos assistir esse negócio aqui. Agora vai começar. Olha isso aqui, galera. Olha o tamanho dessa porra. Você é louco, tio. Sinistro, irmão. Bom, galera. O jogo aqui, ó. O Ednaberg tá ganhando. E eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar lá pro hotel. Porque minha bateria aqui não tá aguentando. Não vai dar pra eu continuar filmando. Mas é sério, mano. Que experiência top. Top. Vai lá no meu Instagram, que é Mike Moraes. Que eu tô postando bastante coisa por lá. Tipo, o jogo aqui. Eu postei tudo por equipe. Eu não tô com a câmera melhor aqui. Porque não pode entrar com a câmera grande dentro do estádio. Beleza? Pegaram até a sua GoPro, né, mano? Pegaram a minha GoPro. Me abusaram. Foi ruim pra você? Foi ótimo. Tá com qualquer fanta, hein, mano? Mas não deixaram ele entrar com a GoPro, tá ligado? A minha é deixada. Vai entender. Mas enfim. Bom, já é um novo dia. Vocês viram, mano. Que jogo louco. Não deu pra ele entrar com essa câmera dentro do jogo. Porque a segurança não permite entrar com câmera grande igual a minha. Então eu tive que entrar com a GoProzinha ali. Escondidinha. Pra conseguir filmar tudo. Mas enfim. Espero que eu tenha conseguido mostrar alguma coisa legal aí pra vocês. Foi um jogo assim muito louco. O jogo do Bayern de Munique contra o Eiffel de Berlim. Tinha muita gente lá dentro. Tinha 75 mil pessoas dentro do estádio. O que é tipo muita gente. Caramba, mano. Olha esse Audi, galera. Já pensou? Próximo carro? Seria o Audi A7. Irmão. Que nave, hein, tio? Mas enfim. Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos aqui na Alemanha. Mas agora eu preciso me unir a esse pessoalzinho aí, ó. Pessoal da bicicleta. Tá vendo o tiozinho ali? Tá com a leipau, tiozinho. Como eu não aluguei nenhum carro, nenhuma moto aqui na Alemanha ainda. Eu quero fazer diferente dessa vez. Toda vez eu alugo um carro. Um carrão, né? Não é um carro. Um carrão. E hoje, eu quero ser mais humilde. Hoje eu vou alugar uma bike. Isso mesmo. Uma bike. Tá vendo essa bike aqui, irmão? Essa bike aqui está pronta pra ser alugada. Aqui na Alemanha, muita gente anda de bike. Vocês estão ligados que muita gente anda de bike. Passando a gente de bike. E aqui é os táxis. Os táxis aqui é tudo Mercedes. O meu sonho é ter uma Mercedes e que os táxis é Mercedes. Bizarro, né? Mas, né, convenhamos cada país com suas particularidades. O lance é que essas bikezinhas aqui, ó. Vocês estão vendo? Elas estão travadas, ó. Tá travada a bike, tá ligado? E, galera, o negócio é que essas bikes você pode deixar em qualquer lugar e pegar em qualquer lugar. Desde que você tenha um aplicativo que serve pra alugar. Que lê aquele QR Code ali. Eu tô com esse aplicativo instalado no meu celular e agora a gente tem que ver se vai funcionar mesmo. Vamos tentar alugar essa bike aqui pra gente andar e vamos acelerar, irmão, no meio dos carros de bike. De bike. Vai vendo. O aplicativo tá aqui na mão, galera, e vamos ver se vai funcionar mesmo. Ó, vou ler o QR Code ali, ó. Lê o QR Code e agora nós temos que ver se isso aqui vai abrir. Será que isso aqui vai abrir? Ele tá falando pra mim que essa bike está estragada. É, ele falou pra mim que a bike tá estragada e deu a localização de outra. Então, eu vou virar aquela rua ali, ali na frente, virando ali, ó, logo ali. E vamos voltar lá pra sede da OneFootball, porque a gente tá participando do campeonato de FIFA e a gente tem que voar pra lá agora. Ali não é... Deve tá ali pra frente, ó. Tem muita bike, velho. Muita bike, muita bike. Encontrei uma amiga minha aqui. Oi, tudo bem? E aqui tá a bike que ele falou pra mim que tá funcionando. O aplicativo falou que essa bike tá funcionando. Vamos ver. Vamos testar aqui. Vamos ver se tá funcionando mesmo. Vou abrir aqui o aplicativo e... Quero ver, hein? Vamos ver, galera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Com a trava ali. Vocês estão vendo a trava, né? O quê, irmão? Não acredito, velho. A parada desbloqueia, né, meu irmão? Agora é só pegar a bike e meter macho. Vamos fazer o seguinte. Vamos montar nessa marca aqui e vamos acelerar. Tirar aqui do pezinho. Destravadinho. É só acelerar. Vamos sair aqui dessa carroçada. Vamos pra cá, ó. Vamos pra cá. Pesadinha. Pesadinha. Ó, moleque. Ó, moleque. Será que a GoPro tá gravando tudo certinho? Ó, a buzila do maluco. Tá pega. Tio do céu. Isso aqui dá pra trolar até as interesseiras. Já pensou? Causando de bike, mano. E ele já passou um maluquinho ali, ó. De zóio. Falou, mano, quem que esse maluco doido aí com essa bike aí com a câmera na testa? Tipo, não é se chama atenção em todo lugar, né, velho? Não é louco da cabeça mesmo, velho? Como que pode, não é causa, velho. Tá com o GoPro aqui na testa aqui que os gringos não estão entendendo nada. Não estão entendendo nada. Ai, caramba. Um gringo com a bike alugada, uma GoPro na testa e um boné virado pra trás. Repara bem. Vocês não vêem ninguém de boné virado pra trás. Ninguém. Quando eu falo ninguém, é ninguém. Ninguém mesmo. Vocês não vêem ninguém, ninguém, ninguém. Bizarro isso, né? Bizarro, bizarro. Agora eu preciso virar pra este lado aqui. Como que eu viro pra lá? Ai, coach. Tem que ir lá do outro lado pra virar. Ok. Thank you. Ah, moleque. Vocês viram que eu já tô falando até inglês, né, rapaziada? Já não, parça? Cara, pelo jeito que tá entregando comida. Entregando ranco. O cara entrega de bike. Gente, filha. Ui, mano. Tem seta. Não acredito nisso. Cadê o semáforo pra virar aqui? Ih, não tem não, mano. Acho que é aqui, ó. É aqui, ó. Abriu ali. Cheio aqui mesmo? Tem certeza, Mike? Tem certeza? Deve ser, tio. Não é possível. Estamos na Alemanha. Olha o trem passando. Olha o trem passando, hein? Tipo, nossa senhora. E passa nem faz nem barulho, né? Lá do Brasil passa... Olha, um barulheiro, mano. Galera, sério. Tem alguma coisa de errado nessa bike. Não é possível. Ela é muito travada, mano. Tipo, tô na reta. A bike tá parando, mano. Meu Deus. Esse é o nosso novo meio de transporte. Aqui na Alemanha. Como ele corte. Eu vou fazer o seguinte. Igual eu falei, a gente pode deixar a bike em qualquer lugar. Então, bikezinho, vou deixar você por aqui. Né? Não, quer saber? Vamos aqui, ó. Vamos por aqui. Vamos até a porta do lugar que a gente tá indo. Galera, eu não queria falar não, mas eu acho que eu errei o caminho. Com certeza que eu errei o caminho. Eu sou muito bom. Vocês estão ligados. Achei? Não acredito. É aqui mesmo. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Liberdade. Encontramos. Chamei no grau. Chegamos. É, bom. Vamos fazer o seguinte. Não está sendo a bike aqui. E galera, eu tô morrendo. Eu vou morrer? É sério. Por isso que eu amo moto. É sério. Por isso que eu amo moto. Eu amo moto. Eu não sei se é a bike de aluguel, tá ligado? Porque é velha. Não sei se bastante gente já andou com ela. Sei que, mano, que bike diabólica. Ai, tentar fazer vídeo de bike. Vai ser legal. Vai ser divertido, fazer vídeo de bike. Mas nem a pau. Mano, colocasse eu pra correr em volta daquele estádio, não ia cansar o tanto que eu cansei com aquela bike velha. Quer dizer, a bike tá nova, mas, mano, cansa muito andar com aquela bike. Eu não recomendo vocês, se um dia vier aqui na Alemanha, alugar uma bike com pneuzinho fina daquele jeito. Nem a pau. Não faça isso, galera. É sério. Não faça isso. Vocês vão se arrepender. Eu tô muito arrependido. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o like, que é muito importante. Pelo suor que tá caindo aqui, deixa o like, galera. Vamos arrebentar o dedo no like desse vídeo, beleza? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando aí, pra você que não tem essa blusa aqui, vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô indo pra todo lugar do Brasil. E lembrando aí, que tá chegando super rápido, hein? Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E aí é nóis. Valeu e fui!